Oi, eu sou o Léo, e hoje eu sou aqui com a mulher Camila, né, minha filha? Uma pessoa já há anos que eu quero falar aqui no canal, né, gente? Porque tem vídeos nossos aqui de eu fazendo progressivo no cabelo de uns quatro, cinco anos atrás, né, bicha? Muito não, é natural? É, muito tempo, naturalzíssima. E aí, né, minha filha, que aí já tem esse tempo… É muito tempo que eu queria falar, fazer um vídeo com o Camilo. Mostrar pra vocês a pessoa, deixar esse vídeo aqui guardado de recordação também. Pra quando nós estiver velho, né, amiga? Nós olharmos e falar… Ô, amiga, olá, como é que nós era, né, bicha? Então, eu acho muito gostoso disso. Eu tenho vídeo aqui com o El, que é amigo meu de internet de muitos anos. Tenho com o Juno também, que eu já conversei há bastante tempo. E aí, a gente acabou que nos encontramos há alguns meses atrás. Agora, Camilo, que vocês precisam conhecer essa pessoa, né, gente? Que faz parte da minha vida, que nós crescemos juntas, né, amiga? Não, das mesmas mamadeiras, né, bicha? Da mesma madeira, da mesma leite de cabra. Leite de burra, igualzinho, né, amiga? Leite de porca. Então, gente, o Camilo, você vai conversando junto comigo. Quando nós… Eu vou explicar assim, como que foi que nós conhecemos, né, bicha? Porque nossa história é icônica. Porque nós duas, nós nascemos pra brilhar na nossa cidade, que nós nascemos, né, amiga? Eu e minha amiga Camila. Foi, nós duas, gente. Eu era da Rocinha, como vocês sabem, nascida e criada na Rocinha, Ponto Belo e Rita, né? E Camila também, gente. Camila, ela era lá de Ponto Belo, que também era uma roça, né? Ponto Belo é uma roça, né? É, era a cidade da roça. Que é uma roça. Eu já tinha o quê, bicho? Uns oito? Não, tinha mais. Acho que uns dez ou onze. Ah, eu acho que era uns dez no marco. Acho que é um ano mais velho que eu. Eu? É. Não sei, acho que… ou a mesma idade, eu sou mais uma. Um ano. E eu acho que eu tinha uns dez, ou tinha onze, ou tinha doze. E você sempre teve um ano a mais. Então, eu tinha nove, eu tinha dez. É, um treino. E aí, gente, que nós, a gente vai começar a descobrir, né, nosso sexuality, né, minha filha. A gente vai entendendo que a gente gosta de uma coisa diferenciada. E aí, uma coisa atrai a outra, né? Um viado com os outros. Eu não era hétero, na verdade, eu era hétero. E é verdade que influências contam, né? Porque quem trouxe pra essa vida foi você. Ah, é. Já fica preparado que Camila, ele conta muito, é mentira, tá? É mentira, né, que ela conta mentira. Vocês vão ter que ficar muito, assim, atentos às pressões faciais. Porque a cada dez coisas que essa bicha conta, umas oito, você tem que duvidar. Então assim, gente, quando a gente era criança, né, a gente… O bicho, nós conhecemos, foi onde? Foi na locadora de jogo? A gente conhece… Locadora que, no caso, é tipo… É, porque não era uma house ainda, né? Naquela época só tinha negócio de videogame, né? É, tinha televisões com videogame e a gente pagava e jogava lá. Aí nós nos conhecemos lá e, por coincidência, a sua mãe virou amiga da minha mãe depois… Mas foi na locadora? Foi lá. Na locadora. Nossa, gente, mas tá até arrepiado aqui, amiga. Eu senti um negócio aqui, sabe o quê? Tem uma cadeira, gente. Gases. Eu senti um negócio, porque… Pô, gente, como que o universo é das coisas, né, bicho? Ah, gente, a minha amizade com o Camila, gente… Não, gente, é uma coisa, assim, indiscutível, assim, ó. Pode vir o que for pra falar o que quiser. Não tem pra onde. É uma coisa, gente, predestinada. Foi predestinada, né, amiga? Ai, gente, como pode, bicha? Foi predestinada. É por isso que nós… Gente, vamos lá, vamos contar. Pera ainda. Predestinada, bicha, por quê? Aquela cidade, gente, é uma cidade pequena, extremamente preconceituosa. Agora as coisas vão melhorar cada vez mais um pouquinho, né, gente? Mas a gente pegou, assim, meu filho… Já morreu um monte de gente, né? O supra-sumo da coisa, que geralmente é os velhos, né? A gente pegou o supra-sumo da coisa, onde nós duas, nós deramos as duas meninas viadas daquela cidade, gente. E eu já sofria muito… Não só as viadas, mas era as mais faladas, porque era mais pintosa, porque a cidade inteira… Porque a gente tinha coragem. E você sempre teve coragem. Eu era retardada, nada. Sempre foi abusada. Porque, tipo assim, eu tinha aquele desejo imenso de ter o cabelo grande, né. E tipo assim… E teve. É, e tive, mas não era nem coragem, né. Porque eu era tão fissurada com aquela coisa que eu enfrentava tudo, assim. Eu morava na Rocinha, não via ninguém. Não via ninguém, só que eu… no meio que minha cabeça era tão sonso que eu tinha TDAH, que eu ficava assim… Eu não sabia que eu tinha TDAH, naquela época nem existia isso. Eu ficava assim, gente… Diagnosticada pelo Google. Pelo Google, lógico. É, certeza. E TikTok. Diagnosticada pelo TikTok. Então, gente, eu ficava assim, gente. Eu vou deixar meu cabelo crescer, eu vou fazer meu avisamento. Eu não parava pra pensar o quanto que eu sofrei naquela escola, né, gente. E Camilo também era simpatizante. Nós estávamos nos descobrindo. A gente começou a deixar cabelo crescer junto, aquela cachorrada. Então assim, a gente se conheceu na locadora, né, amiga? Gente, foi… De jogo. PlayStation 2. É, nós nos conhecemos no negócio de jogo. No GTA no jogo. Jogávamos lá. Aí, não sei o que rolou, que a sua mãe… não conhecia a sua mãe. Virou amiga da minha mãe e sua mãe sempre falava assim… Você tem que conhecer meu filho, Leozinho, não sei o quê. Vocês vão gostar dele, porque ele tem videogame. E eu gostava, que eu pedia assim, minha mãe pra sair. E ela sempre falou, né? Eu falei assim, ah, então tá bom, eu quero conhecer mesmo e tal. Porque de criança, as mães gostam de colocar pra brincar. Tânia, ao menos, gostava de colocar o filho dela pra brincar comigo. Porque o resto… o resto das mães era o contrário, né? Não deixava você brincar com a gente. Porque a mãe sempre foi doida, né? A mãe sempre foi fora da curva. A mãe não tava ligando que ia botar eu pra brincar com o menino que era viável. Porque todo mundo sabia que ele era. A mesma mãe dele e vice-versa. Era sempre assim, sabe? Essa coisa. Em cidade pequena, tem muito disso. Tipo assim, ó… eu tinha amigos, fazia amigos e tal. Só que eu escutava isso, gente. Eu escutava isso dentro da casa. Eu ia lá, alguma coisa, eu escutava a mãe do menino falando, ah, não vai brincar com ele, não vai sair com ele não, porque ele é viável. Eu escutava isso, era bem… É, mas isso aí a gente… Já passou. Passou não, que ela tá viva lá. Vai, Victor. Ah! Volta. Ela tá viva lá e ela fazia isso comigo. Ela fazia, mas tá tudo bem, né, gente? Hoje eu tô aqui maravilhoso. Aí ela… acontecia isso, né? E a mãe dele não, a mãe dele era o contrário. Eu conhecia a minha mãe e me conheceu também. Mesmo com tudo isso, ela queria que eu conhecesse o filho dela. Só que eu não sabia que o Leonel era filho de Tânia. Então, tipo assim, ah, quero conhecer, quero conhecer. Quando eu, de fato, fui conhecer ele… Nós já conhecíamos? Já se conhecia! Já se conhecia! A gente já jogava, ó… A gente já jogava, a gente já acontestava. Foi ótimo, foi… é predestinado, aconteceu. Não tem, pra mim. O mais que a cidade era pequena e tudo mais, tinha uma coisa predestinada. Porque a gente já tava, o universo já tava juntando a gente. E eu amava, porque a mãe dele dava dinheiro pra ele, um montão, pra ficar jogando. Eu só tinha 50 centavos, 1 real, 1,50, que só dava pra ficar uma obra boa só. Porque ela é de 10 reais, era muita coisa. Ela tinha pra ficar 5 horas, 6 horas na One House. Sim, eu amava. Chegava a ficar visga lá, babando. Jogando GTA, né, bicha? E aí, nisso, a gente foi conversando, jogando, brincando ali. Aquela coisa de criança mesmo, né? 10, 11 anos de idade. Aí, nisso, a gente pegou e… Aí, começou a fase dos romances, né? Tipo assim, começaram a se interessar por outros boys. Nisso, a gente só brincava com dois amiguinhos normais, né, meu filho? Aí, foi quando eu senti no meu coração que eu podia falar com ele. Que eu tava gostando de um menino. Você… Foi eu que me abri primeiro pra você, amiga, foi. Aí, eu peguei e falei assim, não, eu quero te falar uma coisa. Eu… E isso, já tinha mais de um ano que a gente se encontrava. Na La Rá, na La Rá, o negócio do jogo e tudo mais. Já tinha uns dois anos até, você já tinha ido lá pra Roça. Nossa, é. Tinha toda uma coisa, né? Cibestano, já tinha até feito uma broderá junto, mas era hetra as duas, né? Era hetra. Era hetra. Aí, gente, eu sei que no final das contas, eu falei assim, gente, eu fui lá na frente da sua casa, naquela esquina do lado assim, bicha. Aí, eu lembro… Ah, eu sei, lá onde era o escritório, eles estavam sentados. Aí, eu peguei e falei, nós ficávamos escondidas, bicha. Porque a nossa… Escondida, a gente já tava muito nas casas também. Nós éramos muito mal falados, nós éramos capetas naquela cidade, gente. Na boca dos outros, né? Até hoje, bicha. É, até hoje. Porque nós saímos de lá, senão nós eramos ainda… Aí, eu sei que assim, eu falei assim… É, então, gente, eu quero te falar um negócio e tal. Porque eu não sei… Gente, eu nem lembro como que eu falei. Mas eu dei tanto rodeio, assim, com a vergonha de falar aqui numa… Gente, tem um menino, que ele é muito bonitinho, não sei o quê. E a gente que tem prótese, a gente sente. Eu sabia que a gente sente. E eu tô gostando desse menino. Oi, gente. Aí, pronto. Foi eu falar isso, que na mesma hora você falou que tava gostando de outro também. Foi junta. Foi junta. Eu acho que… Era Igor, né? Foi pra gente ir pra igreja, né? Era um Igor que vocês não sabem quem é. Porque eu também vou falar o sobrenome, porque o sobrenome dele… Se você botar o sobrenome… Não! Se você botar o sobrenome, já aparece na hora que é um sobrenome. Não, não pode falar quem é. São Paulo, né, gente. A pessoa de internet, casa de MSM, né? Como ele não vai achar nunca o que nem o seu nome? Você era a PH? Na PH, né? PH acabou. Existem 200… Não, é Paulo Henrique. Era Pedro Henrique. Era Pedro Henrique, tinha uns 200. Nem lembro mais. E aí, já trocava uma nudezinha, que ela não era nude, né? Aquela coisa de nossa criança, né? 13 anos, já tava na vagabundade. Deve estar tudo… Hoje deve estar tudo lá na… Tudo registrado na Deep Web. Na Deep Web. Você tá aqui na Deep Web? Fia eu. E aí, meu filho… Não, gente. Terima o vídeo que eu fiz, tá aí… E se bestar que ele ia até… Não, na época que a gente via muito por chamada de vídeo, né? Skype, na época, algum papo… Não tinha Skype ainda. É, não tinha Skype. Nessa época, não tinha Skype. Era MSM puro, bicho. A chamada de vídeo do MSM. Ah, é verdade. A gente chamava atenção lá atrás… Menina, não era que é verdade? Eu lembro da minha foto do MSM, eu tava todo assim, ó… PH. É, ele pegou, riscou o nome dele de PH todinho. Era uma loucura. Eu lembro de um vídeo… Eu lembro de um vídeo que eu fiz pra Igor, que era eu pelada. Qual o Igor? O Igor… Ah, era isso aí, lá da São Paulo. Ah, é tal mesmo. Aí eu pegava uma pena, bicho. Olha que vagabundo, que coisa. Mais cafona do mundo. Pena de urubu que tinha caído na roça. Era de pavão. É urubu lá, não tinha pavão? Era tipo aquela… Não, mas não foi de roça que eu peguei essa pena. Essa pena foi o compário. Aquelas pernas bonitas, bem plumosas, assim. Fazendo a pena e passando o corpo. Era uma mulher, né, com 12 anos de idade, bicha. Aí eu fui mandar… Era uma passiva, né. Não é, não. Era ativo até hoje. Eu conversei com ele alguns anos atrás. Oi, gente. Aí ele pegou… Você foi atleta, né? Os avós vão saber da vida da pessoa, como tava o tamanho do negócio ainda, né, gente. Aí, depois de crescer esse tempo todo, mas… Aí eu mandei o vídeo pra ele, bicha. Já era casada? Não, ela disse, tem uns 4, 5 anos. Ah… Aí eu sei que eu peguei, gente, e mandei o vídeo pra ele. A internet era muito ruim. O vídeo não foi. Aí o vídeo não foi, mas ficou salvo lá. Quem viu o vídeo? Minha mãe. Ai, que vergonha, gente. A gente nunca esquece isso, mas enfim. Ai… Eu sei que foi desse jeito, gente. Aí… Eu já sabia, gente. Eu falei isso com vocês há algum tempo. Acho que eu esqueci. Aí eu sei que foi isso. Nossa amizade foi assim. Aí nós brincavamos, nós íamos pra roça, e aí… E aí a gente foi se descobrindo. Então muito do que eu tenho, do que eu sou, do meu jeito de falar no tudo é ver de Camille e vice-versa. Tem muito do que eu sou, do meu jeito de falar… Não tem jeito. Nós é uma irmã espiritual assim… Aí nós tivemos a tripla, que é a Ilha Escorpião. Com um monte de gêmeo no mapa. Ele é muito… A bicha é uma cobra. Epa, gêmeo não. Eu tenho um gêmeo no meu mapa, amor. Então no lugar principal, acho que é a Lua. É a Lua. Pois é. Então ele é um monte de escorpião misturado, esse gêmeo. Ele é terrível. Aí nós teve a época que nós separamos, né, amiga? Nós separamos, teve uma aliança. Ficou uns três, quatro anos… Ficou uns três anos, na verdade. Acho que não foi isso tudo. Foram dois anos e meio que três. Não, não foi. Amiga, é porque antigamente o tempo passava muito devagar. Mas eu acho que deve ter sido um ano. E meio. Pelo menos dois anos foi, bicho. Não foi não, amiga. Não, nós ainda… É porque assim, nós não ficava contato igual a gente sempre teve. Mas um contatozinho, uma mensagem… Qualquer coisinha boba, a gente teve ainda. Não foi mais de um ano assim. Foi ele que… Você me procurou. Foi, eu bloqueei você. Então, você fez questão… Você bloqueou e você se bloqueou. Porque viu que tava perto, né? Mas agora que nós duas voltou, nós duas desculpou. Porque nós duas sabíamos que nós tava acontecendo. Não, desculpou? Porque nós fizemos coisa… Pois é, porque a criança, imatura, né, gente? Nós erramos os dois, né? Eu falei pra cidade inteira que o Camilo era viável. O Camilo criou inimizade comigo na cidade inteira. Então, virou um inferno, gente, nós, né, gente? Criança, imatura, depois, né, foi crescendo. Vendo que aquilo não tinha problema comigo. Porque ela me expôs. É, uma com a outra, né? Não, eu expusquei o Camilo, eu já era toda esposa. Provavelmente ela fosse do que você, que era terrível. Ah, não era. Eu era mais tinduzinha. Que mais tinduzinha? Mais tinduzinha do quê? É. E aí, foi isso, né, gente? Então, o universo nos fez essa pessoa perfeita, né? Hoje em dia, nós tá aqui, uma ajudando a outra, né, amiga? Falando as coisas perfeitas com a outra, ensinando as coisas. Perde nada. E às vezes, ela nem precisa falar. Na hora que vai ver a outra, ficou igual. A sintonia que eu tenho com você, gente, eu acho que a única pessoa que eu tenho uma coisa tão forte, era o Lucas, né, o Lucas sumiu do mundo. E agora é o Diego, gente. Diego, a sintonia que eu tenho com o Diego é porque nós não moramos perto. Porque se fosse perto, ia ser igual parecido com você. Mas nós também moramos perto, não? Ah, não mora, mas foi tão fora do normal, né, amiga? Mas é algo surreal. Amiga, a gente, eu e Camilo, foi uma coisa assim, que toda vida, tipo, ah, eu vou ligar pra ele, ele já tava ligando pra mim. Já tava com o telefone, ele arrugava. Tem muita coisa assim, de falar as coisas, falar a mesma coisa. Um trem muito assim, de irmã mesmo, sabe? Se fosse irmão de sangue, não era tão… Até os cartões de crédito, acho que tem 50 cores pra escolher. A gente pega a mesma cor em tudo, tipo… É, é muito parecido, gente. A gente pegava, comprava passagem de ônibus juntas, aí só saía a cadeira 24 pra nós juntas. As duas viadinhas. Gente, uns trem assim, surreal, tá? E é isso, né, gente? Eu precisava deixar esse momento registrado aqui, né, menina? Pra quando nós tiver ver, você olhar… Olha como é que você era, seu corpo, amiga, que você vai estar buchuda. Meu Deus do céu, olá! Vai estar toda a comida… Não vai estar tão arrasada, porque a bicha tá mais cêntica, né, gente? É, não. Só o botox, só o arcelonho. Toda botoxada, muito vaidosa, né, gente? Tá maravilhosa, só enzima. Só o enzima. Só o procedimento. Só o recrigeo, gente. Mas tá aí, pessoa perfeita, né, menina? Inclusive, foi o Camilo que manipulou os fremeus perfeita, né, bicha? De pele, que os cosméticos aqui, riquíssima. Que a bicha trabalha com um monte de coisa riquíssima. Eu sou farmacêutica externa. É, qualquer coisa, já procure ele lá no Instagram pra mandar nude. Mentira. Pra poder, né, gente, fazer um contato. Porque ele atende a distância também, né, menina? A gente faz algum tipo de trabalho, assim, né? A gente faz também. Perfeita. E é sobre a Isa, tá, gente? Então fica aqui. Um momento meio, assim, carinhoso. Que eu tinha que compartilhar com vocês ao mesmo tempo. Deixa eu registrar, tá bom? Então curta, dá seu gostezinho aí, sua inscrevidinha. A minha loja está na descrição do vídeo. O índice de Camilo também, pra vocês contactarem. Porque os produtos da pessoa é babadeira. É feito sob a pele da pessoa específica, né, gente? É tudo uma nada. Tchau, tchau. Fiquem com o gol. Tchau, tchau. Fica aí, bichão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí